Você que é de São Paulo e vai fazer exame aqui no Detran Armênia, eu vou mostrar pra vocês a motopista. Como a motopista é bem simples, tem algumas dicas aqui, eu vou passar pra você nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou convidar vocês a se inscrever no canal da revista Moto Escola. O canal tá na descrição desse vídeo. O canal é bem top, que vai trazer dicas também aí pra vocês. Beleza? Então aqui, antes de você iniciar, eu peço que vocês confiram bem. A jibular do capacete está bem amarrada, fecha a viseira totalmente, tá? E vamos fazer a preparação, que é retrovisor e farol. Beleza? Fez a preparação, o examinador autorizou a saída, você vai iniciar. Já inicia aqui, acelerando. Então aqui, pessoal, já vamos iniciar. Procura manter uma velocidade mínima, mais constante possível. Então é bom você estar acelerando aqui, acelerando constantemente. A mínima aceleração, mas sempre manter constante. Não precisa acelerar pra você correr com a moto. Você tem que acelerar com uma aceleração mínima pra você conseguir manter constante. E sempre abrindo, né, o 8, pegando sempre o ângulo maior pra ter mais espaço. Finalizando com a seta pra entrar aqui no labirinto, que é a próxima etapa. Entrou, pode desligar a seta, tá? Fez a curva, já sai aqui, passou, já acelera um pouquinho, bem leve, né? Pra você fazer a curva, sempre pegando o ângulo maior da curva, tá? Olha pra você ver, ó. Pega lá em cima, no ângulo maior, fechando, pra você entrar no cone. A mesma dica, abrindo, jogando mais próximo da faixa pra não tocar no cone. Saiu, dá uma aceleradinha. Sempre pegando o lado maior da curva. Agora vamos fazer a parada obrigatória. Alinha bem a direção pra você não colocar o outro pé no chão, tá? Vamos arrancar, pegando o ângulo maior, já acerta, alinhando no meio e acelerando. Tá cansado de ser reprovado no exame e gastar com remarcação na autoescola? Então faça parte da minha turma de alunos. São 20 vídeos onde que eu entrego o passo a passo pra você realizar o seu sonho. Faça com centenas de alunos que já participou do curso CNH na mão e hoje seu sonho tá realizado. Quer realizar o seu sonho? Clique aqui e vem comigo. É isso aí, galera. É só ficar atento às faltas graves pra não sair da pista, né? Não bater o pé no chão duas vezes, que são as faltas que mais acontecem no dia do exame. Beleza? Um forte abraço. Um abraço pro canal Revista Moto Escola. Segue eles aí e tamo junto. Valeu.